De Emília a Dona Benta, a obra máxima de Monteiro Lobato, que originou o sítio do Pica-Pau Amarelo. E solta a vinheta! Gente, com enorme alegria que eu falo que a gente acabou de lançar agora no dia 14 de agosto, a série completa Reinações de Narizinho. A gente vem um tempo aí dentro da produção do Atalcalibris lançando em partes a obra máxima do Monteiro Lobato, que é Reinações de Narizinho. E agora você pode adquirir a obra completa. E tá bem legal, gente. É uma das melhores produções aqui na Toca Livros. Se você quer ouvir um pouco do que você vai encontrar dentro desse audiolivro, dá uma clicada aqui que você vai ter amostras desde o volume 1 até o volume 11. E o que é legal, o que é extraordinário desse audiolivro? É todo o trabalho, o conjunto da produção, da curadoria da Toca Livros. Um audiolivro extremamente original. Toda a produção foi feita aqui na casa. A trilha sonora foi composta por Juscelino Filho, que encabeça toda a produção musical aqui da Toca Livros. Gente, é extremamente bacana. Tem o tema da Emília, o tema da Narizinho, o tema de Pedrinho, o tema de Dona Benta. São trilhas extremamente originais, extremamente criativas e extremamente envolventes. Ele foi narrado por Paola Molinari, Juscelino Filho e Cleiton Herrick. É isso mesmo. Eu narrei esse audiolivro. Se você quer saber um pouco mais da narradora Paola Molinari, olha, tem a entrevista dela aqui que é bem bacana. A gente fala de curiosidades, de polêmicas sobre o Monteiro Lobato. Sim, há polêmicas. E o que é bacana você adquirir esse audiolivro completo? Além de você ouvir todas as histórias num único conjunto, você também vai poder ouvir as trilhas sonoras separadamente. Se você gostou de uma trilha específica, você vai poder lá clicar no final, nas faixas finais e ouvir na íntegra as composições da Toca Livro para Renações de Narizinho. E também contém a biografia de Monteiro Lobato, que é bem bacana para você aí mostrar para os seus filhos. E você que é professor, mostrar para os alunos a história dos maiores escritores brasileiros, principalmente no segmento da literatura infantil. Pessoal, então você já sabe, dá um like, compartilha com os amigos, bata na sineta para receber novas notificações de vídeo. E comenta aqui embaixo, qual é a história do Renações de Narizinho que você mais curtiu. E até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias, quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos!